Tudo bem, meus queridos? Então, nessa aula, série de aulas que eu vou começar a gravar, eu vou tentar introduzir e ao mesmo tempo simplificar a complexa história de um arquipélago, conjunto de arquipélago de centenas, dezenas de milhares de ilhas e de penínsulas, que inclui desde a grande península, a Malaia, a grande ilha de Sumatra, Borneo, existe um complexo de outras ilhas que se estende até as regiões mais orientais do que é a Nova Guiné, e também a grande ilha de Java, entre outros que a gente hoje conhece como Indonésia. Mas, na verdade, essa região que a gente se refere geograficamente é um conjunto de ilhas, por isso que eu coloquei o nome como arquipélago. Isso vai exigir uma série de aulas, tá? E isso aqui é a primeira. Ao longo do tempo eu vou começando a gravar disponibilizando o meu canal no YouTube. E aí, essa primeira aula eu vou introduzir até geograficamente, historicamente. E aí a gente vai situar desde aí dos tempos mais recuados, de maneira mais breve, até mais ou menos o século XI, com a ascensão de outros reinos, além do reino de Shiva e Jaya que a gente vai ver. Eu vou diminuir com um pouco a minha captura de narrador aqui, para a gente apreciar os slides. E aí veremos, vemos aí que esse é um dos tempos de inspiração claramente indústrivaista. Pode ser que seja aí perto do Monte Merapi, em Java Central, na ilha de Java. E pode ser de Gebang, do século VIII, provavelmente. Mas aí nos primeiros apontam essas ruínas, que na verdade muitos desses já depois caíram, sofreram danos com uma série de terremotos que é... Essa região é propensa. Claro, a região da Indonésia, ela se encontra ao longo das falhas tectônicas do que a gente fala do ciclo de fogo. E isso vai ter consequências também na sua arquitetura histórica. Mas veremos que ainda existe um legado muito rico e em boa parte desconhecido nos estudos aqui no Ocidente. Então, na verdade, essa série de aulas sobre a Indonésia e a região, e quando eu digo em região, porque hoje também inclui o que é parte considerada a Malásia, a parte do que é hoje a Singapura, que se separa da Malásia há pouco tempo, há alguns anos atrás, décadas atrás, e o Sultanate Brunei, e assim vai. Então, na verdade, eu estou me referindo a grande região ali, que eu decidi chamar de arquipelo. Então, como é que a gente situa os principais pontos históricos? Na verdade, temos que entender que primeiro existe a parte da península mesmo que pertence ao continente malaya, e de fronte a ela, do outro lado do estreito de Málaca, você tem aí, ligando o mar do Andamão ao mar da China Meridional, e essa passagem é crucial até os dias de hoje nas navegações e transações comerciais. Do outro lado, existe a grande ilha alongada de Sumatra, que hoje pertence à Indonésia, sendo que existe uma região que a gente vai se referir brevemente hoje, que é a região de Minangabau, a região de Djambi, e a região de Palembang, que é a região dos malaios. Então, essas primeiras referências já nos apontam a ligação que existe da região com a língua-cultura que se denominou, desde a antiguidade, como malai. Temos de fronte a uma ilha de Bancá, e do outro lado do estreito de Sunda, temos a ilha de Java. E a ilha de Java, ela é mais povoada, ela é de terreno muito fértil, vulcânico, onde o arroz, ele encontra excelente cultivo, repetido às vezes por ano. E ali vai florescer vários reinos, várias dinastias que a gente vai ver. Então, por exemplo, hoje a gente vai ver de Borobudur, perto da planície de Quedo, perto de Merapi, Prambanã, e do outro lado, bastante próximo à ilha de Bali, Lombok, e do outro lado do mar de Java, veremos a grande ilha de Borneo, ou a parte hoje, que ainda não é, se fala Calimantã. Então, a gente tem basicamente situando aí geograficamente, que a gente vai ver. Então, esse mapa é interessante assimilarmos antes de prosseguirmos as aulas. Essa região, na verdade, dois milhões de anos atrás, ela, na verdade, era muito diferente pelo nível dos mares. E aí você tinha já os antecessores, os nossos hominídeos antecessores, já tinham chegado nessa região, o Merectus, depois o Sapiens, e ali você vai ter já o estabelecimento de inúmeras comunidades, de navegadores, de coletores, caçadores e pescadores, principalmente. São excelentes navegadores. E vão estabelecendo uma série de comunidades. Isso antes da nossa era. Então, até antes de 10 mil antes de Cristo. E essas comunidades, que compõem a grande família, a família das línguas austronésias, elas, na verdade, vão espalhar do continente asiático, e aí o nível do mar é muito mais baixo, e se espalhar para essa região. Agora, existe a chamada linha de Wallace, que ela vai, aqui nunca teve o nível do mar, sempre foi acentuado. Então, isso explica porque essa linha de Wallace, depois tem a linha de Leidecker, que separa a região da Oceania. Tanto que você percebe que as criaturas, os animais, em tempos pré-históricos, são muito diferentes daqueles que você tem do outro lado da linha de Wallace. Isso é uma flora, uma fauna totalmente diversa. Isso foi o Alfred Wallace, que explicou no século XIX, sobre tentar entender a evolução das espécies. e isso também influenciou também a migração dos povos hominídeos nessa região. Na verdade, eles conseguiram transpor isso, mas teve um efeito um pouco mais demorado. E quando eles transpuseram, na verdade, esses povos austronésicos, eles eram excelentes navegadores. Eles se espalharam por todas as regiões das ilhas do Pacífico, na Polinésia, e também aprenderam a navegar na região, no Oceano Pacífico e também no Oceano Índico, com excelentes embarcações. E aí é o início da nossa narrativa histórica da região. Como é que os hominídeos chegaram, através de levas de migração, e apresentaram uma notável capacidade marítima. E esses povos astronésicos, eles, na verdade, eles levaram, estabeleceram cultura, levaram as línguas à cultura, e com o tempo, eles foram habitando as ilhas. E cada vez que eles habitavam cada uma das ilhas, se houvesse um tempo suficiente de não contato, essas línguas começavam a se diferenciar com o tempo. E é impressionante, por exemplo, a ilha mais oriental, do grande conjunto de ilhas da Indonésia, que é a Nova Guiné, ela hoje, ela apresenta mais de 800, 900 línguas, dialetos, vindos disso. E a partir daqui que ela se projeta para outras regiões, das ilhas do Pacífico, levam com eles, inclusive, até na Ilha de Páscoa, os maores, na Nova Zelândia. Então, esse é o início da nossa narrativa, é uma situação geológica completamente diferente, e a notável proeza de navegação desses povos. Então, já nas narrativas históricas que nós temos acesso, você tem, por exemplo, nos primeiros séculos de nossa era, o Plínio Velho Romano, em História Natural, ele já relata, já, a habilidade desses povos que se engravam com o regime dos ventos das monções, que eles conheciam a regularidade da mudança dos ventos, por todo o Oceano Índico. Inclusive, chegando esses povos da região do arquipélago Indonésio, já cedo, entrando em contato com as ilhas e regiões do Sul Asiático, regiões da costa da Tenínsula Arábica atual, e a África, a costa oriental africana, e mesmo até na ilha de Madagascar. Madagascar, na verdade, até a similaridade e a influência desses povos austronésios, ela até diferencia muito a língua e a cultura malgache, do mundo de Madagascar, do restante do continente africano. E eu trouxe uma ilustração do barco constabilizador Jukunt, que era usado para esses povos. Então, eles já conheciam já o regime dos ventos, eles já eram exímios navegadores, isso é uma coisa que a gente tem que guardar. Como que esses povos, eles já estão ligados aos mares, como eles já praticavam a navegação, conheciam os ventos, sabiam extrair os recursos do mar, e vão habitando as ilhas da região, pouco a pouco. E com elas vão trazendo as culturas. Então, na verdade, o mar não chega a ser uma barreira, na verdade, ele é quase como uma rota, que eles vão se espraiando, se estabelecendo na região. O elemento do mar, da embarcação, ela é muito intimamente ligada à história do Sudeste Asiático e da Indonésia. Você tem referências a reinos da região do Sudeste Asiático, os primeiros relatos vêm, por exemplo, os primeiros séculos depois de Cristo, você já tem relatos, por exemplo, de Plínio ou Ptolomeu, que fala de povos, que eles falam que são povos da, em geografia, por exemplo, do Ptolomeu, ele falava de Yabadu, Yabadil, Yabadil, na verdade, seria uma corruptela de Java, e povos que se chamavam Malayu, que poderia ser decorrente de povos do sul da Sumatra, que são os Melaios. Então, isso já era conhecido da região, dos narradores da antiguidade, por exemplo, da época do Império Romano. E é claro que estava evidente as viagens regulares e contatos da região da Indonésia com outras regiões, inclusive por meio de intermédio, poderia chegar, inclusive, ao Império Romano, o mundo mediterrâneo, via o mar vermelho e intermediários. E aí tem um mapa, já baseado num relato de Ptolomeu, de meado do século XV, que você já tem referência no latim da região como a Península Malayu, a Península Dourada, remetendo, claro, aos produtos, às especiarias que eram muito apreciadas no mercado internacional. As primeiras evidências materiais que temos, por exemplo, se encontram nas regiões de Sumatra, ou mesmo em Java. Aqui é um mapa, claro, já do século XVIII, mas que dá um contexto mais histórico, mas, por exemplo, você tem cerâmicas da cultura de Bune, na região ocidental de Java, já aparecendo, demonstrando já a sofisticação dessa cultura no fabrico de cerâmicas, antes mesmo de nossa era. Então, já temos aí evidências de vida organizada sedentária em regiões aí da ilha javanesa e também na ilha de Sumatra. Agora, temos que entender que, como eu disse, as rotas marítimas comerciais eram evidentes. Então, todos esses reinos, eles não tinham uma expressão tão claramente terrestre. Eles eram reinos que estabeleceram ao longo de rios ou ao longo dos acessos a portuários oceânicos e a vocação oceânica já era bastante evidente. Tanto é que você já tem aí já os primeiros séculos depois de Cristo, você já tem já evidências de contatos regulares com regiões da Índia, por exemplo. E esses contatos não me refiro apenas à questão de produtos, me refiro também à questão de cultura, das ideias, de crenças. Então, por exemplo, você já tem evidências de escrita ou ideias em língua, por exemplo, em palavra ou de sânscrito antigo aparecendo aqui em regiões no sul de Borneo ou regiões orientais de Borneo nos primeiros séculos de nossa era. E isso aponta que houve contato de comerciantes ou ainda melhor de brâmanes, de sacerdotes que sabiam escrever sabiam transmitir as ideias do hinduísmo. Nesse caso, você teria aí o que vai muito ser evidenciado vai ser o shivaísmo, o culto de Shiva, que nos primeiros séculos de nossa era, na Índia, você teve um movimento de tentar, que eles falam que é o movimento Bhakti, que é tentar, através da autodisciplina, da devoção do ascetismo, você conseguir ter uma união mais próxima com as divindades. E são essas ideias shivaístas, elas propagam-se via essas rotas vindos da costa oriental e sul da Índia, via o regime das monções, do mar de andar da mão em diante, o estreito de Málaca para essas regiões. Então, você tem evidências, por exemplo, inscrições aqui na região, como, por exemplo, tem uma inscrição de Kangal, do século VII, aqui da região já central de Java, que está escrito em palavra. A palavra já era uma língua já escrita, falada nas cortes indianas, principalmente da região sul-indiana. E ele se refere a títulos, a conceitos de divindades hindus, como Shiva, já comparando o regente local, que era já quase referenciado como um rajá, como uma espécie de encarnação ou das qualidades de Shiva e encarnação de Shiva. Então, é o conceito da divindade associada ao regente local, isso no sudeste asiático. Então, essa inscrição Kangal, ela é muito famosa nesse sentido. É claro, quando o Shivaísmo chega, as ideias indianas, a cultura indiana, essa hinduização que eles falam, ela encontra também um contexto religioso local já que tinha contatos com ideias do sobrenatural, de divindades encontradas em regiões nas montanhas, nos rios, de ancestrais. você tinha, você tinha já a figura do xamã, do sacerdote, que poderia ter a cura ou a questão da magia. E aí, quando o Shivaísmo chega, ele negocia, na verdade, ele mescla elementos locais com os elementos do Shivaísmo. Então, a ideia do Shivaísmo, do ascetismo, do culto de elementos da fertilidade, da natureza e do retiro, encontra eco com a religiosidade anterior em Java e na região. Você tinha espíritos que eram cultuados como os rianos, por exemplo, muito associados ao além-mundo e isso mescla-se com os elementos do Shivaísmo. Então, a gente tem uma das figuras que é um dos símbolos que vai propagar muito depois na região em Java e em torno que vai ser o falo, que vai ser o linga, que é o símbolo da fertilidade associada à Shiva. E outro, eu peguei até aqui em Bali, já numa ilha vizinha que tem retratos, por exemplo, da divindade solar, a Cíntia, que vai tentar encontrar uma correlação com o panteão hindu que vai entrando na região a partir dos primeiros séculos de nossa era. Então, na verdade, a gente não fala que houve uma hinduização, na verdade, você teve levas vindo, os regentes locais certamente vendo vantagens se associar a uma ideologia que confere ele maior legitimidade e projeção nas rotas comerciais, eles adotam esses títulos hindus, shivaístas, para potencializar o seu reino em detrimento dos rivais e também ter maior contato, controle das rotas comerciais que eram extremamente lucrativos. então, nesse sentido, ela vem de cima para baixo, assim como também no Camboja, isso aconteceu no reino Kimer, que vem o hinduísmo, depois vem o budismo em várias vertentes e outras regiões do sudeste asiático. Estabelece-se numa elite e depois essa elite ela vai gradativamente chegando ao resto da população, só que existe também ainda a continuação da prática popular, das crenças populares. Ela não é eliminada, ela sempre convive em uma espécie de relação de hibridismo. Bom, os primeiros relatos que temos, na verdade, já mais detalhados, vai vir de viajantes chineses. Um deles, talvez inspirados em outros viajantes anteriores, como o Sushian, vai ser o Yiching. E Yiching, ele, ao contrário de outros peregrinos, viajantes chineses, budistas, que estavam buscando o norte da Índia, que é onde surgiu o budismo, o Yiching, ele resolve percorrer as rotas marítimas, via o sudeste asiático. Então, ele parte de cantão e, depois de 20 dias de navegação, ele chega na região ali do sul de Sumatra. E essa região do sul de Sumatra era onde tinha já estabelecido a região do reino que a gente vai começar a se referir como Srivijaya. Tem até os relatos aqui, como das tradições monásticas budistas do sul da Ásia, que se encontra, por exemplo, num museu em Nara, no Japão. E o Yiching, ele começa a mencionar, por exemplo, em Palembang, que provavelmente foi a capital desse império comercial que controlou os treitos de Málaca e ilhas da região das rotas comerciais, que vai ser o reino de Srivijaya. no século VII e VIII, ele fala da prosperidade desse reino, ele fala também nesse caminho que ele estava indo em direção à Nalanda, no norte da Índia, ele fala que existiam muitos mosteiros budistas, você tinha uma quantidade de grandes centros de ensino nessa região, então ele exalta já como que a região de Palembang já é um centro de estudos do budismo e ele aproveita e ele aprende já línguas indianas, porque o contato com a Índia de Sumatra já era evidente no reino de Srivijaya e antes dele partir depois para o norte da Índia. então esses relatos de I Ching é fundamental, porque você já tem relatos mais detalhados de como essa região já tinha adotado já o budismo e não mais o hinduísmo. Até então você tem o hinduísmo que numa primeira onda veio e estabeleceu, agora tal como também no Cambódia você tem o budismo e o budismo também usa as mesmas rotas eles partem de regiões principalmente da região mais orientais da Índia e na região de Oriça por exemplo e eles partem também e vão propagar o budismo e muitos deles ou vão para a ilha de Sri Lanka ou também vão na região da Birmania hoje em Mianmar a região hoje da Tailândia e até mesmo chegando ao Império Quimé e ali eles propagam o budismo então o budismo ele vai em uma segunda onda e ele também vai dialogando com a religiosidade popular local claro no sudeste asiático também e também com o hinduísmo então na verdade não é uma sobreposição uma em cima da outra na verdade é um convívio vai mesclando no que eu chamo do hindu budismo então aí quando você vê aquelas ruínas de Angkor dos Quimé você tem Bayon e Bayon se apresentam alguns rostos esculpidos da serenidade da iluminação de Bodhisattva que denota o budismo mahaiano a vertente mahaiana ela vem ela vai apresentar notoriedade assim como Teravada depois outra grande vertente vai espalhar em outras regiões aqui do sudeste asiático e não é diferente aqui nessas regiões da Indonésia atual então o budismo ele vem ele estabelece por exemplo é notório como I Ching já retrata o budismo em Palembang na capital de Srivijaya e como já era notório o número de mosteiros de estudos da região nessa rota sua de viagem e peregrinação às regiões norte da Índia onde eram os centros budistas mais antigos dos ensinamentos de Buda e seus discípios então aí já retratar sobre Srivijaya que vai estabelecendo ao longo do 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 eles vão controlando todas as rotas aqui ao longo do estreito de Málaca chegando ao mar de Java e controlando boa parte da costa javanesa e como que ele vai controlando toda a intermediação oceânica vindos do mercado da costa vietnamita e a costa chinesa isso vai dar uma prosperidade notável para o reino de Srivijaya a partir do século sétimo até mais ou menos século décimo quando já décimo século onze que ele já apresenta sinais de decadência então é um império muito comercial e marítimo e ele prospera também muito com o fato de ele estabelecer ligações com os chineses também porque os chineses tem produtos que eles demandam da região e não é somente especiarias como também por exemplo as resinas que era muito demandado no mercado chinês tanto é que Srivijaya você já tem já relatos de Srivijaya estabelecendo uma parceria que aí tem a tradição chinesa apresenta-se como tributário para negociar oficialmente com o império chinês no século oitavo em diante então isso confere uma legitimidade interessante para Srivijaya agora lá no século XI haverá uma decadência do reino de Srivijaya e aí junto com a quebra dessa ligação com o comércio e a demanda chinesa e também as ligações com o sul indiano que a gente vai ver logo depois então eu falei do budismo que foi relatado por I Ching tem aqui até uma foto eu falei que era o rio Muni que percorre próximos das ruínas de Palembang que é por exemplo você vê aí uma estátua de Buda no molde Segundan esse molde Segundan que era considerado até sagrado inúmeras inscrições nas proximidades da antiga Palembang relatam como que os reis tinham as virtudes que o budismo apregava o conceito do Dharma o budismo que chega aí também ele tem a vertente Mahayana mas também ele tem o elemento do tantrismo budista essa vertente tântrica ela também encontrou muita receptividade na Índia e ela se espalha cedo no século VII e em diante para as outras ilhas no sudeste asiático e aí nessa vertente tântrica das números você tem a que estabelece que é o do caminho do diamante que vai ser o Vajraísmo e o tantrismo ele casa muito bem com a religiosidade popular da região questão da fertilidade dos ritos da magia então isso é muito incorporado também até mesmo no budismo tântrico que é muito popular a gente vai ver até sinais disso na arquitetura e em baixos relevos de alguns outros reinos em Java no século VIII ou IX em diante essa outra inscrição à direita é de Talantuo que é escrito demonstrando a escrita já é e denota a influência da cultura indiana e ela relata já como que o rei ele era considerada ele tinha todas as virtudes que era apreciado pelo Dharma pelo conceito budista então são momentos determinantes e aí eu falei como a pujança da atividade marítima de Srivijaya está muito ligado ao controle das rotas comerciais da região e aí quando você tem a quebra das relações com a China no século XI você tem a entrada de outro império que vai ser o império dos Cholas do que estabelece no sul da Índia que eles querem controlar essa região então eles chegam inclusive e os Cholas invadem Palembang em 1025 e controlam essas rotas e eles apresentam-se agora sim como os parceiros comerciais com o sul da China região de Cantão e com o império chinês então haverá aí uma espécie até de um império marítimo sul-indiano Chola sobre o que era controlado antes pelo reino de Srivijaya então você vê como é que a ligação entre o sul-indiano o mercado chinês e a a a crucialidade do estreito de Málacá ela é muito importante para explicar a prosperidade do reino de Srivijaya e depois para os outros reinos e impérios que vão se estabelecer na região do sudeste asiático e aí a partir do século X em diante Srivijaya começa a perder o controle das rotas seja por piratas malaios seja por até a proeminência de reinos concorrentes que querem ter ligação maior com o mercado chinês como o império quimé ou os champas que por sinal os champas assim como os quimés também tiveram um processo de influência do hinduísmo e também outros reinos depois com a decadência a desarticulação desse controle de Srivijaya vai começando a ascender pouco a pouco no século XI XII em diante e vários vão começando a surgir na região da ilha de Java agora a ilha de Java ela do outro lado do estreito de Sunda ela na verdade é uma ilha extremamente fértil como eu disse de solo vulcânico e ela tem além das questões das montanhas que já era incorporada na religiosidade como locais sagrados e isso casa muito bem com a ideia das moradas dos deuses do monte Meru que o hinduísmo tinha como também é de excepcional fertilidade para o cultivo por exemplo do arroz isso permitiu um aumento populacional muito grande agora as montanhas e as selvas no interior ela dificulta também a comunicação fácil do interior javanês então onde havia uma planície você tinha uma excepcional fertilidade claro diante da iminência vulcânica de alguns vulcões como o monte Merap por exemplo mas isso tudo permitiu foram condições que surgiram vários reinos ao longo do século nono décimo e em diante no interior de Java então o que eu estou querendo dizer é que com a retração de Shri Vijaya e até a tomada dos Xolas brevemente isso depois a retirada dos Xolas dessa região século XI XII e em diante você tem já a ascensão de inúmeros reinos por exemplo em Sumatra em Sumatra você já tem a ascensão de outro reino que vai estabelecer o que é o reino de Jambi que é uma cultura muito mais ligada que aos Minangarbaus que são os Malaios e aí a língua Malai ela se espalha nessa região na verdade a língua falada Malai ela é a língua franca do comércio que vai predominar em toda a região e o Malai ele vai pegar muitos elementos do vocábulo do indiano antigo do palavra do sânscrito e depois com o tempo ela vai ganhar uma forma até escrita que vai ser a escrita arábica quando o Islã chega que vai ser o Jawi e depois vai ganhar formas latinizadas do século XIX em diante então o Malai e o Indonésio hoje eles têm muita similaridade claro vai vir outras línguas estrangeiras o português também será muito falado quando os portugueses chegam e dominam a região depois vai vir os conceitos do holandês e assim vai mas até então o Malai ele é a base de tudo e é uma base muito indianizada também além dos elementos locais então a gente não pode ignorar e em Java voltando aqui em Java então você tem vários reinos que vão ascendendo depois com a retração de Shiv Jaya e ascensão até de Jambi em região mais que no centro de Sumatra e um desses reinos que vão começando a surgir vai vindo diante da excepcionalidade e já com fervor por exemplo da adoção do Shivaísmo ou do Budismo Mahayano vai estar na planície de Kedo aqui na região central e nessa região começa a surgir uma dinastia que é a dinastia de Shailendra e a dinastia de Shailendra um dos regentes ele resolve então trabalhar com a pedra vulcânica na verdade ele pega décadas ele trabalha isso no século décimo ele pega um morro inteiro e ele trabalha isso para construir um complexo de templos do budista que vai ser o Borobudu o Borobudu na verdade é a maior estrutura hoje budista no mundo tamanho a escala que ele faz e nisso o regente ele quer expressar como um ser que quer atingir a iluminação agora no universo Mahayano isso significa que ele tenta alcançar uma iluminação espiritual como atingir um botizatva um ser iluminado que ele não chega a plena iluminação por compaixão a apontar o caminho para a iluminação da humanidade então isso já é e até hoje permanece o Borobudu como o testamento disso isso é uma vista aérea de Borobudu trabalhados na região central de Javanesa e é interessante que ela trabalhada também não somente o elemento Mahayano como você percebe na serenidade de figuras budistas como mostrei anteriormente em várias vertentes como também mostra também um elemento concêntrico de todo o complexo e esse concentrismo ele remete a questões da mandala do tantrismo então na verdade o Borobudu ele era para ser acessado pelo peregrino para percorrer uma rota e ao longo dessa rota ele ia observando as gravuras e o relato do caminho dessa peregrinação para atingir essa iluminação espiritual e um dos contos vai ser o de Gandhaviurra o Gandhaviurra ele na verdade é um dos sutras que no budismo Mahayano ele relata um um peregrino que busca iluminação que vai ser Sudhana que ele vai através das eras ele vai entrando em contato com eventos com sábios com seres iluminados e deles inclusive ele entra em contato com um dos discípulos de Buda que vai ser o futuro Buda que vai redimir a humanidade no final dessa era essa calpa que eles falam da decadência que vai redimir a humanidade que vai ser o Maitreya aí tem o Maitreya aqui retratado para vocês isso é retratado ao longo da ascensão de Borobudu então essas figuras elas demonstram um caminho espiritual a ser percorrido lido e assimilado pelo peregrino budista agora é interessante que não somente a vertente Mahayana se expressa aí até nas posturas da da meditação dos retratos como também um elemento tântrico então é isso que eu gostaria também de enfatizar para vocês e logo ali próximo mais ou menos depois você teve outro regente da região que começa a construir um complexo mas aí já de teor mais do do chivaísmo que vai ser Prumbanan é a 80 quilômetros da região da plana de Chiquedo e ali ele constrói aí já é o elemento da arquitetura chivaísta indiana ela é muito evidente também nesse caso o regente da dinastia local ele aproveita para tentar se mostrar como a encarnação e todas as qualidades associadas a chiva e aí nesse sentido chiva é o perfeito aceta é o perfeito autocontrole autodisciplina e de um líder que atingiu todas as qualidades divinas de chiva então esse complexo de Prumbanan é uma uma espécie de contraparte tão magnífica quanto o complexo de Borobudur e são dois locais dois momentos da história javanesa que vai marcar isso Prumbanan não se resume apenas esse conjunto magnífico de templos na verdade ele tem inúmeros outros templos menores de regentes na região a gente viu isso até no slide inicial de como eles adotaram o chivaísmo como uma maneira de eles se afirmarem diante dos súditos mas também de ampliarem seus contatos com com rotas internacionais e com regentes da região de outras regiões do sudeste asiático então ao mesmo tempo Java tem o isolamento ele também já tem uma a partida de Borobudur e de Prumbanan ele está demonstrando como que ele teve elementos estrangeiros vindos eles assimilaram as ideias locais os costumes locais e como trabalhando na pedra porque isso anteriormente você tinha muito uso de materiais perecíveis madeira agora você usando as rochas vulcânicas você tem uma uma sobrevivência maior no tempo é isso que resta desses magníficos templos aí na região central de Java no século do ano em diante então em Prumbanan você tem por exemplo claramente indícios do shivaísmo mas você tem também elementos do tantrismo não do tantrismo budista mas das várias crenças tântricas que vêm da Índia você tem por exemplo o retrato da deusa Shunda aqui por exemplo e o elemento aqui da fertilidade também presente nos retratos aqui presentes por exemplo aqui no caso é provavelmente ligado ao Hanuman e tem provavelmente pode se referir ao Hamayana com o rapto de Shita que era casado com o Rama e por assim vai então aqui os elementos são bastante evidentes da cultura hindu e também elementos do tantrismo da questão da fertilidade bom é eu eu gostaria de parar por aqui né a gente eu só não falei aqui depois eu coloco na descrição embaixo depois na próxima nossa aula aqui a gente vai ver a partir de reinos que vão acender na região de Java e também nas regiões mais centrais de Minangabal na região central de Sumatra e como que isso vai começar a consolidar essa cultura indo budista em toda a região do que hoje a gente convém chamar de Indonésia né e como que isso depois vai começar a ganhar outros contornos à medida que outros comerciantes navegadores entram na região é eu coloquei que eu vou colocar aqui na descrição embaixo a indicação de alguns livros mas eu me baseio muito no livro meu que eu escrevi alguns anos que é vou até aumentar aqui que vai ser Reis, Templos e Mares uma história do Sudeste Asiático isso aqui está à venda na Amazon tá pra vocês eu extrai muita informação daqui e também do que eu peguei que eu incorporei depois na obra maior que é História da Ásia esse livro que é bastante vendido já é sucesso de venda na Amazon e aí vocês podem entrar outros livros eu posso indicar aqui na descrição embaixo tá bom então eu vejo vocês na próxima aula tchau 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 tchau